Aprestação de Mariel de Ana de Frozen! Elsa? Você quer construir um snowman? Vamos lá, vamos jogar! Eu nunca te vejo mais Com a mão de dor Parece que você vai embora Eu costumava ser best buddies E agora eu pensei Eu queria me dizer por quê Você quer construir um snowman? Não tem que ser um snowman Rihanna? Be bom Do you wanna build a snowman? Ou ride the bikes around the halls? I think the company is overdue I'm starting talking through the pictures on the walls Hey there John, it got a little lonely All these empty rooms Just watching the world goodbye As that is, I know you'll be there People asking where you've been Is there a heart and I'm trying to I'm right out here for you Just let me in We only have each other It was two and me What are we gonna do? Be one of the beautiful men